Sextou, gente, vocês já sabem, tem o nosso segundo boletim Manaus FC desta temporada de 2021. Confere aí! E nesta semana os treinos foram intensos e, claro, nada melhor que um profissional de análise de desempenho para corrigir algumas falhas. E foi pensando nisso que o Gavião do Norte anunciou a contratação de Cristiano Garcês. Então, eu vim recentemente para Manaus. Minha adaptação aqui, mesmo com a pandemia, está sendo muito boa. Fui muito bem acolhido pelos colegas do clube, direção, jogadores. A minha expectativa é fazer um grande ano, levar o Manaus a atingir os objetivos. E o meu trabalho, nesse sentido, é abastecer de informações a comissão técnica, falando sobre o desempenho da nossa equipe e também sobre as características principais dos nossos adversários, para que nós possamos realmente identificar como jogar com cada um dos nossos adversários e obter os resultados que a gente quer. O dinheiro é o mais novo contratado pelo Manaus FC e a gente bateu aquele papo com ele como de costume. Então, roda aí! Estou muito feliz pelo acerto. A adaptação, a rapaziada, vem me ajudando bastante. Peço a vocês que estão pegando um pouco o cansaço, porque os clínicos são bastante diferentes. Mas tem essa semana toda aí para a gente se adaptar o quanto antes. Mas estou muito feliz e muito confiante que as coisas vão dar muito certo aqui. A gente tem muita competição. Acho que o Manaus, com pouco tempo de clube, já aprendeu e acostumou a ganhar. Então, acho que a gente não tem outro objetivo a não ser ir na competição com o intuito de vencer. Então, estou muito confiante. Já sabemos que o principal objetivo é esse acesso à Série B, mas tem uns campeonatos ainda que a gente tem que conquistar também. Ainda falando de reforços, o Manaus FC renovou com alguns jogadores da temporada de 2020. E, claro, a gente bateu aquele papo com o nosso goleiro Leibson e o lateral Edvan e eles contam para a gente como está sendo a preparação desta temporada de 2021. A gente sabe da importância dessas competições que vão ser iniciadas agora para a nossa melhoria na competição. Na Copa do Brasil, a gente viu que o campeonato 2020 não foi tão bacana que a gente queria, mas a gente sabe que as coisas. Então, a gente vai focar agora nessas competições e buscar o nosso objetivo de hoje. Bom, o que eu acho, né, do ano de 2020, acho que foi um ano bastante produtivo, né. No estadual, acho que alcançamos o primeiro objetivo, que foi ser campeão do primeiro turno. Como não teve o segundo turno, né, a gente segue buscando o segundo turno agora e consequentemente a Copa do Brasil, né. E eu acredito que em 2021 a gente tem muito a melhorar, né. O ser humano, o atleta, principalmente, tem sempre a melhorar, né. Então, para a gente não é diferente, né. Sempre buscar o melhor, sempre, né, com aquela ambição de sempre que o atleta tem que ter. Então, eu acredito que vai ser um ano diferenciado para nós. E teve aquele papo com o nosso auxiliar técnico, o Sérgio Tanaka, contando para a gente como está a preparação do elenco para essa temporada de 2021. Boa tarde a todos. Estamos completando quase a nossa segunda semana de treinamento. E todas as diversidades, com o clima, né, com poucos atletas, atletas chegando, mas a gente vem tendo um bom resultado durante os treinamentos. E tenho certeza disso, que a gente vai colher bons cursos esse ano, né, com o clima estadual e com o acesso na Série B no Brasil. E, graças a Deus, o objetivo dos atletas está sendo super importante, essencial para que a gente possa hoje ter uma formação muito boa da nossa equipe, uma formatividade muito boa. E é isso, galera. Esse foi o nosso segundo Boletim Manaus FC desta temporada de 2021. E eu já vou te perguntar, já se inscreveu no nosso canal? Se não, se inscreve logo e acompanhe o Gabriel do Norte aí, de pertinho da sua casa. Tchau, tchau.